Pela graça de Deus do nosso Padre, vai que mantém os seus lucros para ouvirmos aquele tipo de palavra do Senhor. A vida aqui é uma emoção tão grande cada dia que eu chegar aqui no estúdio para profetizar ao seu coração. Eu guardo sempre que há expectativas do poder inerente e transformador da Palavra de Deus. Está de pronto, eu vejo a Bíblia, tanto que estivemos, eu creio o futuro nessa experiência para transformar, para cantar, para trazer paz, para trazer vida. É por isso que o nosso programa é só assim, profetizar a vida, profetizar em camisas, determinar tantas para já determinados eventos de amor de Deus. Como é que os anos se lembram de olhar para o lugar dos tempos, e estou aqui, com a vivência da vida, para poder usar o fim do seu coração. É boas de saber que Deus tem algo que Deus tem para receber. E o que é isto de alguma coisa de você? Diz para entrar. Ou seja, muitas que você me ensinou, muitas que seu pai esquece, que você diria um livro, como se fosse 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 o seu vestido. Não, Deus me ensinou algo maravilhoso para você, para que você tenha a responsabilidade da concretidade daquilo que Deus preparou no seu coração. Sabe por quê? Isto é escrito aqui, em Serem Vidas, capítulo 29, o versículo de número 11. Isto versículo vai lhes transmitir a compreensão sobre o pleno que Deus me ensinou. E os tempos que têm respeito a outros, uma vez, ou para a vida do outro, mas não para a vida. O artigo tem todo o livro que é que está tão difícil, e tempos que sim, com a dor de um, com a dor de um, e tempos que tem aquele coração, mas sim, é mais verde. Ou quem sabe, você está passando por momentos que estão dedicados a fazer as graças de um treino. Isto, ou quem sabe, preso na mente de um hospital, ou ao lado do índice que ele desistiu, e se não faz, não diga, tão pequeno, muitas vezes, um beijo, um sorvete, ou um beijo daqueles promiscos, e tem terrível, as lábios e as pés. Mas a forma artista é esta, está escrita aqui, sobre minhas, capítulo 29, versículo 11. Nós dois compara, é Deus, a palavra que ele diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, disse o Senhor. Planos de paixões prosperar, e não dejes causar o tempo. Planos de idades de esperança, que eu digo. Eu quero parar aqui, eu vou ler aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, disse o Senhor. Planos de paixões prosperar, e não dejes causar o tempo. Planos de idades de esperança, e o tempo. Sabe, então, nós começamos a crer, e, então, é você ter essa crença, que Deus vai cumprir tudo o que lhe prometeu na sua palavra, e isso que ele pensa. Então, é você ter crença, que Deus vai cumprir tudo o que lhe prometeu, e o prometeu que seja assim, porque o teu é o que conhece os planos que tenho para você. Quinto planos para a sua vida, é o que vocês falam para eles. Seus planos para a sua vida, são planos para a sua vida, e o que lhe prometeu, e o que lhe prometeu que o teu é o que lhe prometeu. E, então, eu sou eu com você, você da uma tente de uma maneira, o que lhe prometeu com as maravilhosas, as fortes, e a vez, eu não deixo aqui a palavra do Senhor, com uma forma clara de dizer, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. E assim, Senhor, sabe, tu estarei os planos, que lhe conhece, e diz assim, planos de paixões prosperar, e não dejes causar tempo. planos de idade, de experiência, e de estrutura, e de esperança. Então Deus me olha para a sua vida, olha o seu reforçamento, e diz assim, não fujo, é um dia, 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 é um dia. Não tem tempo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não tem tempo. Algo dentro da história, quando você tem história, eu tenho esse sentido. Quando você pode abrir o seu coração, e diz assim, para Deus Deus, o Senhor tem esses planos para me ativar, planos de notícias, planos de uma forma de prosperar, e não me cansar de Deus. Talvez você tenha sido da prosperidade. Sabe o que? Vou entender o especialista, eu vou dirigir a prosperidade a todas, pela conta bancária, e não é por ele. A prosperidade envolve saudades, a prosperidade envolve amadas, a prosperidade envolve alegria, a prosperidade envolve as caras de águas, sorrisos de alegria, prazer da vida, a prosperidade envolve um casamento saudável, vivido, e a família que exala, aquele ponto de orgulho, a tua própria vida. Para não se desistir, você tem que ter, sabe, essa confirmação, e não aceitar nada menos do que aquilo que Deus falou para você. Os homens podem dizer, não tem jeito. Os médicos podem dizer, não tem jeito. A justiça humana pode dizer, não tem jeito. Mas para Deus, ele está dizendo, Por que sou eu que colheu os seus planos que eu tenho para vocês? Diz o Senhor, planos de fazer-me prosperar e não te descausar. Por que? Diz o Senhor. Por que eu tenho que ter esforço? Tenho que uma vida tão desigual. Uma vida de Jesus é tão desesperada, que a gente tem que estar todas, que estão desconfusas de dizer, foi Deus que fosse desculpido, foi Deus que me fez desculpido. Olha, eu quero promessar o Senhor, para descausar a Deus. Deus não vem para matar, como o bairro de sobra do diabo. Jesus Cristo, muito triste, hoje a pequena vida, que a minha cor apontência, ainda tem todos que entre, ainda com propósito, e de retrasmo, também, por isso, e de desistir, plaios de dar essa esperança, e o futuro. Hoje, as pessoas vão ver, esse plano de esperança do futuro. Quando eles olham os nossos jovens hoje, ele trabalha em trocas para as vidas. As vidas estão novas na prostituição. Quando você olha as pessoas que estão buscando sentir a vida, no cravo, na cocaína, na bebida, de uma vida sem três, em que eles têm um plano de esperança e de futuro, eles que ele traz aqui de uma forma muito grande de planificar as esperanças do futuro. Então, eu vou dizer que fazer um tempo de esperança, mas ter as esperanças. Saber não só apenas os principais, que ter esperanças de Deus para me contar, é ter os que ter, ter as esperanças, sabe por quê? Ele pode nos criar tudo, mas a sua vida que nós temos por eles. Ele pode nos criar tudo. A sua esperança não foi uma coisa autótica, mas uma realidade que eles queriam. as ruízes do seu coração de esperança, porque os planos que Deus tem, são planos de esperança. Você tem que crer que ele pode levantar desse leito, que ele pode abrir uma porta para esse cárcere, que ele pode entrar a fazer. Os meus meus amigos estão potenciando, novamente eu receber vida, a esperança, a resolução da gente que morre, mas ela morre em uma esperança. A vida diz que Deus é o tempo de toda esperança. Deus é o tempo de toda esperança. Ele pode sentir, mas eu digo que o meu futuro é apenas a desesperança, porque o meu presente é desesperado, mas tudo o que ele preparou para você. E olha o Espírito, Deus me desculpe, quem chegou gostando do homem, porque ele preparou, sabe o futuro que ele preparou, é algo glorioso, e ele é o espérito. Senhor, é isso que você precisa levar em casa, é isso que você precisa tomar forte, é o que ele tem a verdade. Este é o Espírito, é o que é o amor, que deixe o meu coração sempre. O Senhor, o Senhor, está inscrivido em terra, em este Senhor, Deus, com o Cristo, eu, que conheço os planos que eu vejo para vocês, Diz o Senhor. Planos, e fazê-los prosperar, e não lhes causar, e aí, planos e não existirem em Deus. E essa é a minha alma, que eu não sou de Deus. Este é o Espírito, e 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 o Espírito, da Léusseu dispôr, as dimos e o Espírito, a paz. Estão entusiasmados, que o nosso código é Deus 21. O nosso doito, para o Espírito, para encontrar conosco, e suprato, dois, nós, nós, o Espírito, que ele fez, e abençoados em coração. Mas, a mãe Deus, se empreite, neste canal, foi que ele aceita agora, neste ano, Eu quero voltar e voltar com palavras escritas deste livro. A gente lhe explicava para plantar no seu coração com este artigo que esta palavra vai provocar uma palavra muito difícil da sua vida. E poucos problemas, a coisa que a sua vida. E a melhor, eu já sinto, a recorrer lá, com a sua vida e a sua vida. Até lá. E a melhor, eu já sinto, a sua vida. Até lá.